Don't trip, rap não é viagem mano, don't trip Só um freak, cobrando esse pico tipo John Wick O poderia muito tempo e deixaram na voz Ensinar negócios entre nós, então é pessoal Homem de lata que foi expulso do mundo de ós Tá querendo o coração novo em rede social E se achando especial com o som comercial Esquece o essencial, esse mal é o que anda e se paqueda Só de vida acaba paga, minha lindica babaiaga Assusta a voz, é um babaloo, falou demais, chiclete acerta Eu vou gravar uma canção, uma canção Eu quero ver o meu babi O que eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Gritei Rupi, Rupi, Rupi Boa noite pra nós, Batalha da Aldeia E é mais ou menos o que eu amo essa cultura Só pra começar, esse vídeo já vou te matando Cê não entendeu porque com uma rima agora o shape esmaga o teu cano Aí tio, cê não entendeu, agora eu já faço o improvisado É até que cê fala pra você que o seu tempo já ficou no passado Só que cê eu arrumou mano, que em toda batalha você fica prejudicado É que muda a era, muda a geração e cê não tem cita atualizado Aí tio, cê não tem pio Passam em mudar Então o tempo vai passar E o máximo vai decorar Cê não entendeu, vou explicar Qual que é agora a inovação Quantos moleques chegam e fazem a rima agora que mostra qualquer coração Cê não entendeu mano, o que eu faço Agora a inovação Cê tem que entender porque com certeza Agora essa porra que cê faz agora não é nem inovação Foda-se isso aí E aí repel, qual foi parceiro? Bota-se cara no trap ladrão Ei, 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 ei Tô se pra mim não acertar no trap menor Vamos ver se vai Vamos ver se acerto Aqui no improvisado Você é o monstrão, você é o fodão Reclamou com o Mike desligado Não sabe apertar um botão Qual que é meu parceiro? Quer falar da minha idade Quer falar que eu sou pistoleiro Foda-se idade que eu tenho Sabe que é fita Falo você perde a linha Bob começou a batalha com 26 Se não fosse essa ideia Vede a mentira Tá ligado como que o bagulho é louco Que eu vou seguir no bem pra poder te explicar Foda-se o número da minha sentidão Que faz a minha vez Azara pra te falar Tá ligado como que o bagulho é Independente Eu vou na moral Olha que independente Que eu vou falando pra você O bagulho que é fundamental Olha que é dessa vez De idade tenho 26 Não esquece A mesma idade que o Kael e o Jim Tava lá no nacional Quando eram suas referências Sabe agora Lucas sem enquete Então torce pra mim ter suicídio Ano que vem Pra cometer o crime dos artistas Com a era de 27 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parando para as rimas de pivete Rafa O Marcelo Refel Terminou Começa Vai acabar DJ Muito drama Com Mike fama Dinheiro Regressa E me dá sua rima Reclama Olha Muita fita agora Entende Preficaz Seu verso de hoje em dia Não são mais racionais Ó Sabe mesmo assim Sem enquete Da hora que cê veio Pra batalha Cê conheceu Graças a internet Assim fica bem fácil Assim tá contente Assim qualquer pivete Mostra que é inteligente Ó O bagulho é louco É ser mais culto Não importa se é criança Não importa se é adulto Cê tá ligado Mesmo pode crer O tá 23 E você 16 Ele é melhor do que você Ó Cê percebeu como é que é Idade não é nada Eu vou mandar um TV linda Aprenda que meus versos são chaves E não esquece Você é jovem ainda Jovem ainda Jovem ainda Aprenda que meus versos são chaves Pesadinho 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 Qual realmente as 26 Foi para o nacional Com a metade de idade Com o boné pulado Deve ser do xixi Algum sinal Ai tio Só para começar Já vou te matando Cê não entendeu Porque agora comigo Agora sempre 26 Tá fanguando O Tavinho tem 13 anos Eu tenho 16 E na humildade Você tem 27 E entre nós dois Cê não fez a metade Ai mano Então para para pensar Que você tá mais ultrapassado Eu acho que isso é um diamante Que agora não foi nem lapidado Cê não entendeu mano Agora ele não é sujeito homem Ele quer falar que agora Eu botei culpa no microfone Eu não preciso disso mano Cê não entendeu Ô meu camarada Essa é piada Quem vem do Santa Cruz Microfone não é nada Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas De refém Reféu Pivete Reféu Pivete Reféu próxima fase Certo palmas para o pivete Tá ligado Ele não vale Cusão Essa faixa Ele não vale 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 Obrigado.